Com grande prazer e alegria, eu vou falar para vocês do meu livro Virtudes no Cotidiano, que dos meus três livros não acadêmicos, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor e o Mínimo da Filosofia, sobre filosofia, se tornou mais popular, porque muitas iniciativas de clubes de leitura, de grupos de oração, de aulas mesmo, de cursos, o levaram a debater, porque ele é um livro que surgiu do diálogo com os meus seguidores em lives do Instagram e, portanto, é um livro que se tornou facilmente objeto de conversa, de debate, de diálogo. Então, muitas pessoas nas suas casas, nos seus grupos, nas suas comunidades, resolveram debatê-lo, para a minha grande alegria. E, por isso, a primeira virtude que eu gostaria de mencionar é a da gratidão à minha amiga Mariana Brito, que resolveu incluí-lo no rol dos livros a serem debatidos no seu clube de leitura. Então, eu agradeço muitíssimo por essa iniciativa e me sinto muito grato. A virtude da gratidão é quando nós não nos sentimos merecedores em absoluto do que recebemos. Aliás, essa é a postura adequada para a nossa relação com Deus. Por isso que a ação de graças, que é o significado etimológico da Eucaristia, é exatamente o agradecimento profundo diante da graça de Deus. Nós não merecemos, em absoluto, ter nascido a terra que pisamos, o pão que comemos e todos os bens e dons e dádivas que recebemos. Mesmo nos momentos de mais sofrimento, como aquele que Jó passou, Jó é o grande herói sofredor do Antigo Testamento, aquele que passou por todas as agruras, antecipando, inclusive, as chagas e as dores de Cristo, porque ele era justo. Mesmo assim, ele conseguiu manter, mesmo diante de toda a perturbação psicológica que a dor e o sofrimento causam, ele conseguiu manter um estado profundo de gratidão e de paciência diante das adversidades. Então, eu me sinto muito agradecido e a contraparte da gratidão é a generosidade. Considero que vocês são generosos comigo em querer me ouvir, em querer ler o meu livro e o meu trabalho e, depois que eu vim trabalhar na internet, querer escutar também na forma de lives e de vídeos o que eu tinha para pensar. Então, o meu herói, a minha referência, além de Cristo, que é a principal, como católico, é Sócrates. E Sócrates está exatamente na capa do meu livro, porque eu considero o meu trabalho de estudioso de filosofia e de professor de filosofia um trabalho pedagógico. Eu quero ensinar vocês a pensarem, porque a filosofia não ensina necessariamente uma doutrina ou um conteúdo fechado. Ela transmite um estado de vida, uma atitude. E essa atitude é a reflexão, é o exame de consciência. É se colocar a si mesmo como objeto de meditação e de reflexão para atualizar as nossas máximas potências, por meio exatamente do exame de consciência. E esse é o grande contributo do meu livro. Autoconhecimento é o nome da primeira parte, sabedoria é o nome da segunda, amor é o nome da terceira, interioridade é o nome da quarta. De certo modo, esse autoconhecimento depende do amor a si, para que nós possamos amar o próximo como a nós mesmos, amando a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso criador e é o nosso redentor, mas é o nosso modelo também de bondade, de perfeição. Então a ideia é de que as virtudes são hábitos bons que nos levam a praticar o bem em todas as nossas atividades. E vejam que eu começo falando da gratidão e da generosidade, que aliás, figuram no primeiríssimo capítulo, porque quando eu comecei a fazer essas lives no Instagram, das quais vieram estes capítulos, eu estava me sentindo muito agradecido pela generosa contribuição que alguns amigos mais experientes na internet me deram para que eu começasse a trilhar o meu caminho. E a Mariana Brito é uma dessas almas muito generosas, que, muito mais experientes do que eu, me ajudaram a criar o que hoje é o meu principal curso ou produto na internet, que é o clube de leitura. Porque eu também tenho o meu clube de leitura, pequeno comparado ao dela, é claro, mas inspirado no bem que ela faz e no modo virtuoso como ela faz. E neste exato momento, eu estou lançando o meu clube de leitura católica da Bíblia, o que tem sido muito bem acolhido e tem sido motivo da minha enorme felicidade. Porque, como leitor da Sagrada Escritura, é o livro mais extraordinário para se ler em conjunto e para se ensinar num clube de leitura. Então, vejam que eu estou descrevendo fatos e atos morais. Meus, gratidão, e dela, generosidade. São virtudes, são modos de se relacionar. A virtude é a linguagem clássica da ética. O moderno pensa o comportamento humano, portanto, a ética, a partir da liberdade. E se pergunta, nós estamos livres ou oprimidos, ou obrigados? Livres do ponto de vista psicológico, livres do ponto de vista social ou político? E os clássicos não perguntam, em primeiro lugar, pela liberdade, embora a liberdade seja constitutiva da virtude, mas se perguntam pela virtude. Se a ação é boa, se é correta, se é adequada, se leva à felicidade própria e dos outros. Se há uma adequação dessa conduta à ordem do mundo, à natureza humana. Então, esse é o ponto de partida. O melhor modo de nós interpretarmos o mundo, nós somos criaturas racionais, seres racionais, que usamos da linguagem. A linguagem é um espelho que reflete o nosso pensamento, o nosso sentimento e aquilo que nós vimos na realidade, e vemos na realidade. O melhor modo de falar sobre a conduta, o comportamento ou a moral, é a virtude, é a ética das virtudes. E foi exatamente isso que Sócrates fez. E Sócrates inaugurou uma tradição pedagógica da filosofia que foi herdada pelos cristãos no seu trabalho apostólico. Então, os apóstolos e os apologetas, aqueles que transmitiam a Cristo com a sua vida e com as suas palavras, e aqueles que o defendiam com os seus discursos, com as suas pregações, com os seus argumentos, estavam fazendo algo parecido com o que Sócrates fazia. Por quê? Se os judeus, em geral, usavam as sinagogas e o ambiente, digamos, privado da sinagoga e da comunidade já religiosa, os cristãos começaram a ir para as praças públicas. E por isso o nome da introdução do meu livro é As Provocações Socráticas na Ágora Digital. Porque a internet, onde nós estamos agora, é um espaço virtual, público, em que se reúnem pessoas interessadas por grupos, por interesses comuns, por assuntos comuns. Vocês estão interessados em certos livros e nós estamos interessados em ensiná-los e lê-los com vocês. Então, nós formamos um clube de leitura, uma comunidade de leitores, que pode ser pequena, média ou grande, não interessa. Ora, na época de Sócrates, havia a Ágora, que era a praça do comércio, e uma espécie de feira, em que se debatia tudo. Se debatia de política, de economia, de arte, de cultura, de teatro, que era a pauta cultural do dia, os discursos políticos na Acrópole. E tudo isso era, claro, num nível muito menor de complexidade e socialmente muito reduzido. Hoje nós temos a possibilidade de falar tudo, quase tudo, de acordo com a nossa liberdade de expressão, sempre limitada, que nunca é absoluta, pra quem queira. Então, eu fui para o Instagram sem tema pré-determinado. Seria muito mais fácil planejar um curso de 50 aulas ou 5 cursos de 10 aulas, porque como professor, é o que eu tô acostumado a fazer e não é difícil pra mim planejar 10 aulas ou 50 aulas de um tema que eu já estudei ou que eu estou estudando. Mas nesse caso, um desses meus amigos que me incentivou a falar livremente, disse pra eu atender as perguntas. a eu falar sobre o que quisessem perguntar, abrisse uma caixinha, deixassem as pessoas perguntar e respondesse na forma de lives. Foi daí que surgiu este livro, que são intervenções socráticas na ágora digital, porque o que quer que me dissessem, eu traduzia na forma de virtudes. Eu identificava qual era a virtude em xeque ou em jogo e a explicava livremente. Sem academicismo, sem formalismo, sem referências bibliográficas, sem citações, sem alusões eruditas, de forma bem direta. Se eu estou dando uma aula pra minha filha de história, na educação domiciliar, e eu posso, me perguntam, como é que é a educação em casa? E eu vou e explico o que é a educação em casa e por que isso aumenta o nosso amor aos filhos. Então, a gente tem aqui no capítulo 8 uma sessão chamada Educação dos Filhos e o Sentido da Vida. Então, eu vi que o que eu estava fazendo era parecido com o que Sócrates fazia, com o que Cristo e os seus discípulos cristãos faziam, que era pregar no sentido intelectual, no sentido moral, e exortar as virtudes para que as pessoas se aproximassem de si e deixassem de ser alienadas e carecessem de autoconhecimento dos outros pelo amor e amizade, que é exatamente a sessão que eu mencionei, parte 3, sobre o amor, sobre o casamento, que me interessa porque eu sou casado, amo minha esposa e quero que todos os casais se amem, se conheçam, se aproximem, porque isso é muito bom, porque isso é a virtude, essa virtude depende da sociedade, inclusive, da família, bem formada, bem constituída, e a educação dos filhos. São temas presentes para mim, sempre numa perspectiva católica, que é a minha perspectiva, porque eu não posso falar de ética, esse é um livro de ética, de filosofia moral, mas não de teoria moral, de prática moral, porque a ética tem uma dimensão teórica e uma dimensão prática. A dimensão teórica da ética pressupõe uma psicologia moral, que eu menciono aqui, vez por outra, que é o estudo de como funciona a nossa alma para que nós hajamos, como funciona a nossa ação do ponto de vista psicológico ou interno. Então, para que eu esteja aqui, eu tenho que ter uma motivação, uma intenção, uma inteligência, uma vontade, afetos, desejos, emoções, tudo isso tem que estar ordenado para que eu consiga gravar um vídeo como esse. De fato, eu, no ano passado, em 2022, rodei 15 capitais do Brasil dando um curso de psicologia moral tomista, falando exatamente sobre as virtudes fundamentais e as enfermidades da alma. Por quê? A partir dessas lives que eu gravei em 2021, a procura de psicólogos, terapeutas, logoterapeutas foi muito grande pelo meu trabalho. Participei também da certificação do meu amigo Ítalo Marcilli e tive possibilidade de me comunicar com este público da psicologia. E eu queria falar exatamente de psicologia moral. E a melhor psicologia moral, a psicologia moral mais robusta, mais consistente, mais completa, sem nenhuma dúvida, é a de Santo Tomás de Aquino, que eu menciono exatamente na introdução, logo na nota de rodapé de número 7. Essa introdução é muito importante que vocês leiam com atenção porque ali está o princípio que inspira este trabalho. Então, por outro lado, a ética é teórica não só porque ela estuda a psicologia moral, mas ela também estuda a sociologia das instituições, como as instituições, como a família, a escola, a igreja, o Estado, o comércio, o esporte, a cultura, promove a virtude. E que tipo de virtude essas instituições promovem? Por exemplo, o clube de leitura é uma instituição, uma instituição social e econômica, que pode ter uma repercussão política, que pode ter uma repercussão cultural, e ela promove uma virtude específica, que é a virtude do conhecimento, que é a virtude da inteligência, porque nos faz ler, não só ler, mas entender. Mas promove uma segunda virtude, é claro, que é a virtude da amizade, da comunhão, quando a gente se confraterniza, quando a gente se une. Então, eu tenho uma amizade com a Mariana, porque ela me convidou para o seu clube de leitura, aliás, pelo segundo ano, porque ela generosamente me ajudou a formar o meu próprio clube de leitura. Pode ser que nós tenhamos alunos em comuns, seguidores em comuns, nós já participamos do especial de Natal da Brasil Paralelo, então a gente tem a virtude da amizade. Então, quando a gente consegue entender e dar nome às nossas ações e às dos outros, não só as positivas, que são as virtudes, mas as negativas, que são os vícios, quando nós temos esse repertório verbal, nós conseguimos entender com muito mais clareza o que se passa no nosso coração, o que se passa na nossa sociedade. E foi exatamente isso que Sócrates fez. Sócrates foi um terapeuta moral, porque ele falava com muito vigor, e aqui a musculatura de Sócrates nesse quadro neoclássico muito belo de Jacques-Louis Davi do século XIX, mostra exatamente a força intelectual de Sócrates, a temperança, o dedo em riste, o busto firme, forte, e ele intrépido aqui diante da morte. Olha, vocês vão morrer, seu bando de canalha. Vocês vão continuar com patifes aí, perdendo tempo, com pequenos prazeres, com dinheiro, com poder, nessa ciranda política. Deixem de frescura, deixem de graça. Era mais ou menos assim que Sócrates se portava. E aí leiam Paulo, apóstolo, no Areópago. Era algo muito parecido. Claro, que falando de Deus, falando da religião, e falando que Cristo ressuscitou, que Cristo foi crucificado, todo mundo se empasma. Como assim? Cristo? Quem é Cristo? Quem é esse Messias esperado? Nós não somos judeus. Peraí que eu vou te explicar com calma. E os gentios começaram a se converter, porque começavam a, depois dessas exortações iniciais, vem para um círculo mais íntimo, de conversa mais aprofundada, como é o clube de leitura. Vocês certamente nos seguem, escutam, ou leem a nossa reflexão superficial e rápida, e depois querem aprofundar. E querem aprofundar, por exemplo, num clube de leitura, quando nós podemos falar de um livro em geral. Então, é claro que quem lê um livro como esse, que é grande, que tem mais estatura, vai compreender muito melhor o meu pensamento do que aqueles que simplesmente me escutam em 20 minutinhos, ou 30 segundos num Reels, ou num Story. Então, a ideia é aprofundar. E uma coisa que eu sempre motivo os meus alunos e seguidores a fazerem é a irem a águas mais profundas, a aprofundarem os temas, aprofundar o que é o amor, aprofundar o que é a amizade, aprofundar quais são os seus valores fundamentais, as suas convicções religiosas e políticas, e não ficar na superfície. Nós todos temos convicções religiosas, políticas, morais. É impossível não tê-las. É impossível não ter uma ética, uma política, uma religião. Mesmo que você seja ateu, você tenha uma convicção religiosa que é a de que Deus não existe, que a meu ver é uma convicção falsa. Eu já estudei a fundo e cheguei a essa conclusão intelectual de que Deus existe. E também cheguei a conclusão de que Cristo é Deus e de que a igreja católica é a esposa de Cristo. Mas eu estudo isso há 20 anos. Eu estudo isso com muita profundidade e continuo estudando. Porque eu preciso saber disso. não é que eu vou ter uma certeza absoluta porque não cabe certeza matemática e geométrica no campo da religião. Por isso que ela pressupõe a fé e a crença. Mas eu continuo estudando para qualificar a minha fé. Eu tenho as minhas convicções morais que vêm da religião também, mas não só. E aí eu continuo estudando e aprofundando não só teoricamente, mas praticamente a partir do exame de consciência. E esse é o primeiro passo. A parte 1 do livro fala do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. De onde eu vim e para onde eu vou. Quem são os meus pais? Qual é a relação adequada com os meus pais de dependência e de independência? Isso já me remete ao quarto mandamento da lei de Deus. Honrar pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? Opa, mas eu também não sou pai. E tenho uma esposa. E como é que eu eduo com os meus filhos? Como é que eu os ensino a me honrarem? Então vejam que isso já entra num conjunto de reflexões. Eu sou professor. Qual é o papel do professor? Qual é o modelo do professor? Eu vou ser professor como Michel Foucault ou eu vou ser professor como Sócrates? A diferença é muito simples. Michel Foucault não acreditava numa natureza humana, numa realidade objetiva, numa norma moral, numa lei divina, numa lei natural. Sócrates acreditava em tudo isso. E eu? Acredito ou não acredito? Eu sou socrático, cristão ou foucaultiano? Ou nietziano? Ateu? Relativista? Ideólogo? E eu preciso decidir isso. É a minha vida. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. O meu pai não pode escolher por mim que tipo de professor eu sou. E nem o meu professor, por mais brilhante que seja. Eu tenho que me colocar em perspectiva e decidir qual é a minha identidade intelectual. A minha identidade espiritual. E esse gesto é diretamente inspirado não só em Sócrates, mas em Santo Agostinho de Ipona, cujas confissões tanto me inspiram. Aliás, Santo Agostinho é referido muitas vezes nas virtudes no cotidiano, neste livro Virtudes no Cotidiano, mas também inspira diretamente o meu livro A Crise da Cultura e A Ordem do Amor. Porque Santo Agostinho chamava a virtude de Ordem do Amor. E falava das duas cidades. A cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade de Deus é a cidade do amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. E a cidade dos homens é a cidade do amor egoístico em que os homens buscam o seu próprio prazer, o seu próprio interesse e por isso acabam brigando uns com os outros diante dos prazeres e dos interesses conflitantes. E fica essa política de guerra que nós temos também hoje em dia. Então vejam, se a gente acompanhar o sumário, a gente vai ter autoconhecimento, sinceridade. sinceridade consigo com Deus, com os outros, transparência, clareza verbal, a clarividência de que eu falo aqui, ver com clareza as coisas, ver os limites com clareza das nossas ações, mas as possibilidades das nossas ações. E quando eu falava de Foucault ainda há pouco, eu menciono no sumário o Jordan Peterson, por exemplo, que é sem dúvida um grande modelo de intelectual público, o maior intelectual público conservador do mundo. A gente leu no nosso clube de leitura desse ano o segundo livro de regras, além da ordem, mais 12 regras para a vida. Sei que a Mariana já leu com vocês o 12 regras para a vida, o primeiro livro. Então é um grande intelectual que, diante desse caos, diante desse relativismo absolutamente degradante, propõe uma verdade moral objetiva. E é exatamente essa verdade moral objetiva que nos dá regras, princípios, virtudes, e que remete, em última instância, a Deus, como instância garantidora dessa objetividade, como fundamento do que é, do ser, e do dever ser, e das normas morais. Então, diante desse grande relativismo que nos confunde, que nos deixa perdidos, e desnorteados, nós temos que buscar uma tradição intelectual e moral capaz de sustentar a nossa vida em, numa rocha. Mais uma parábola extraordinária, uma imagem evangélica extraordinária de quem constrói a casa sobre a rocha e de quem constrói a casa na areia. se você constrói a casa na areia, ela se vai, mas sobre a rocha ela se sustenta. Eu tenho lido tantas histórias para os meus filhos e essa imagem evangélica também está na história dos três porquinhos. E por que eu estou falando dos três porquinhos nesta altura do campeonato? Porque outro dia eu li para o Inácio de quatro anos e eu disse, olha, você vai escolher que tipo de porquinho você é, porque haverá um lobo mau na sua vida, porque haverá o traidor, haverá o satanás, haverá o inimigo, o tentador. Mas se a sua casa for como a do porquinho trabalhador, você vai resistir a ele. Agora, se você for vagabundo, claro que eu não falei assim, se você for preguiçoso, vagabundo e quer ficar cantando, dançando, brincando por aí e não construir, veja, ele já tem atividade, ele já faz 20 minutos de atividade por dia com a Laíse. Ele já faz atividade que é como se fosse caligrafia, psicomotricidade, ele já faz os seus trabalhinhos dele. 20 minutos, religiosamente, tem 4 anos. Ora, daqui ele vai para 1 hora, depois ele vai para 4 horas, até ele chegar a um trabalho média de 8 horas por dia, que é o tempo que eu estudo por dia. Então, vejam, isso é a estrutura da realidade que ele vai aprender aos 4 anos. Os 3 porquinhos são apenas um símbolo infantil, uma alegoria infantil, de uma verdade objetiva. Quando a gente trabalha com o simbolismo, a gente trabalha com a estrutura espiritual da realidade como tal, daquilo que se manifesta na própria realidade. A linguagem simbólica é a linguagem que didaticamente consegue exprimir a dimensão estável das coisas. Por isso que eu posso me valer da Bela e da Fera no livro, no capítulo 2, por exemplo, porque alguém, eu não lembro como, alguém perguntou sobre a Bela e a Fera e eu fiz uma live sobre a Bela e a Fera que foi transcrita aqui. Ora, a Bela e a Fera é uma alegoria da humanização pelas virtudes. A gente tem vários elementos simbólicos interessantes, como eu já tinha tratado numa crise da cultura e a ordem do amor do Rei Leão. Porque a crise da cultura e a ordem do amor é o mesmo princípio de intervenção socrática na esfera pública, mas naquela época, entre 2015 e 2017, ao invés de escrever para a internet, eu fui para o jornal. Talvez se eu tivesse ido para a internet em 2015, pudesse ter alcançado muito mais gente e talvez tivesse ainda com mais seguidores e leitores hoje em dia. Mas tudo bem, foi bom que lá eu fui para o jornal e escrevi duas páginas, que é um espaço um pouco maior e generoso do que a meia página de um post de Instagram. Mas aqui eu escrevi cerca de 100 artigos, de duas páginas. E aqui eu selecionei 73 que estão aqui na crise da cultura e na ordem do amor. Um deles é sobre o Rei Leão. Porque o Rei Leão também tem os símbolos tradicionais e a jornada do herói, que é a missão que nós temos na nossa vida de assumir a nossa vocação a partir do uso consciente da nossa liberdade. Então, essa é a primeira parte. Autoconhecimento, sinceridade, como se colocar em perspectiva a partir do exame de consciência. E aí os 30 exames de consciência do livro nos dão linguagem e repertório para que nós comecemos a pensar sobre a nossa conduta. Vejam, esses exames de consciência são apenas didáticos. O que interessa é começar a pensar no que eu fiz, no que eu fiz de bom, no que eu fiz de mal e de como eu posso melhorar. E para que eu tenha critérios objetivos de bom e mal, eu tenho que conhecer a linguagem tradicional das virtudes e dos vícios que são correspondentes por antagonismo. Ou os pecados capitais, por exemplo, eu lembro quando há muitos anos atrás eu entendia a antropologia dos pecados capitais. Por que antropologia? Porque é a natureza humana. É como entender que nós temos duas pernas, dois braços, dez dedos. É como um médico que lê o corpo humano e entende como ele funciona bem e como ele funciona mal. E por isso, você chega com uma doença, o médico fala assim, de fato, você está com o nariz entupido porque você tem rinite ou sinusite e eu sei como o seu nariz deveria funcionar e eu sei por que ele não está funcionando bem. Você tem desvio de septo. O seu nariz está torto para falar de forma coloquial. Ah, meu nariz está torto, por isso que eu estou respirando mal, dormindo mal, comendo mal, sonhando mal e estou de mau humor irritado. Ah, é, tudo isso. Legal. Obrigado por, inclusive, relacionar o problema físico ao problema psíquico. O problema somático ao problema psíquico. Então, a gente tem uma alma cujo funcionamento adequado nos dá as virtudes, nos dá alegria, nos dá motivação, nos dá esperança, nos dá vibração e entusiasmo. É assim que é uma pessoa saudável do ponto de vista psicológico. Agora, se uma pessoa está triste, desmotivada, cansada, irritada, né, e invejosa, e vaidosa, aí a gente tem todos os pecados, as virtudes, os vícios fundamentais, que podem ser curados, né, e daí vem toda a psicologia clássica, porque a psicologia clássica era uma terapia da alma, exatamente como a gente, pela conversa. Isso aqui não se restringia ao setting terapêutico, não se restringia, isso é uma invenção moderna, cujo grande protagonista, claro, é Freud. A ideia de que tem um setting, de que tem um consultório, uma hora marcada, você vai lá, conta a sua vida, ele tem um método para interpretá-la, ele pode recorrer aos expedientes do sonho, dos atos falhos, dos xistes, e assim por diante, e fundou um método que é o da psicanálise, que é extraordinário sobre certos aspectos, mas que parte de pressupostos ateístas, materialistas, relativistas, e mesmo de enfermidade crônica, que é completamente diferente da tradição clássica, porque para Freud ou você é neurótico, ou psicótico, ou paranoide, então você não tem um funcionamento adequado do aparelho psíquico na relação de id, ego e superego, do princípio prazer, do princípio realidade, e aqui nós temos, nesta tradição clássica, católica, que eu defendo com tanta responsabilidade, com tanto dever, eu sou obrigado a compartilhar isso, ai de mim se não evangelizar, dizia São Paulo, mas evangelizar aqui é proclamar a boa nova do ponto de vista intelectual, da verdade de Cristo, porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a tradição católica assimilou a filosofia clássica de Platão e Aristóteles, sobretudo, em Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, respectivamente, e essa tradição é a do autoconhecimento, pelo diálogo com Deus, por isso que o exame de consciência é não só artifício fundamental, ou artifício não no sentido pejorativo, expediente, ou recurso fundamental da tradição clássica, mas se incorporou diretamente à oração cristã, não existe oração cristã profunda, real, sem o exame de consciência, porque o exame de consciência é exatamente se colocar diante de Deus, com os olhos bem abertos, sem as escamas do pecado, lembram, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus, essa pureza é a sinceridade, é a transparência, algo que é puro é porque é transparente, porque não tem escamas, porque não tem mácula, não tem sujeira, e é isso que o pecado faz, o pecado nos impede de ver a realidade tal como ela é, a gente fica preso subjetivamente nos nossos prazeres, nos nossos desejos, nas nossas cobiças, ou concupiscências, para usar a palavra do vocabulário teológico clássico, concupiscência é a inclinação ao mal, que todos nós temos pelo pecado original, e por isso há uma luta pela ordem, e o nome disso é a cese, é a luta assética, é o exercício moral, consciente, de conquista das virtudes, pois é exatamente isso que o meu modestíssimo livro propõe, numa linguagem moderna, numa linguagem atualizada, eu espero estar me comunicando com vocês, eu acredito que eu consiga me comunicar, mas o que eu estou falando não está lembrado do Eclesiastes, o grande livro do Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol, não há nada de novo sob o sol, isso é a tradição clássica, aliás, eu cito o Eclesiastes aqui, eu lembro bem disso, o finalzinho do Eclesiastes, quando ele diz que os livros cansam, que escrever livros, você se cansa em tantos livros para escrever e para ler, a gente fica exaurido, porque a gente precisa ter humildade, que a gente não vai entender tudo, não vai conseguir tudo, não vai conseguir conquistar todas as virtudes do dia para a noite, então a gente usa da nossa liberdade para sacrificar o que é pequeno, o que é menor em nome do que é grande, com o coração aberto, amplo, com magnanimidade, com desejo de grandeza, para servir aos outros, para amar, porque para o cristão reinar é servir, disse Cristo, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, então tudo isso que eu proponho, o capítulo 3 fala de vocação, todos nós temos uma vocação que nos torna insubstituíveis, ao que só você pode fazer, eu não posso ficar no seu lugar neste aspecto, só eu sou o autor deste livro, eu estava vocacionado a escrever este livro, eu fui lá e o escrevi, aliás, este livro tem sido tão bem acolhido por vocês e por tantos leitores que ele já terá um irmão menor, que é No Caminho da Virtude, que sai do prelo pela mesma editora Auster em fevereiro de 2024, que são as outras 20 lives, já que eu gravei 50 e as 30 primeiras entraram neste livro e as 20 posteriores serão objeto do outro livro com alguns acréscimos, tá? Então, em segundo lugar, quando você tem a sua consciência examinada, quando você pratica essa oração, busca conquistar as virtudes, sacrificando o que é menor pelo que é maior, buscando um ideal elevado, você já está no âmbito da sabedoria e a filosofia é exatamente o amor à sabedoria, tá? E isso trata a parte 2 do livro e o primeiro aspecto da sabedoria é a ordem. São Tomás dizia é típico do sábio ordenar. Deus é sábio, por isso ele ordena, ele criou um mundo ordenado, que os gregos chamavam de cosmos, daí a ideia de cosmético, cosmiatria, né? O cosmos é belo porque é ordenado. Um rosto belo é um rosto todo ordenado. A ordem é a proporção harmônica das partes, tá? Então, quando a gente vê um quadro neoclássico como esse, nós imediatamente descansamos os nossos olhos nele, porque ele é belo. Aliás, a minha amiga Mariana Brito gravou uma live comigo sobre o livro Beleza do Roger Scruton, que nós tratamos na época do lançamento do meu clube de leitura de 2023, que essa live está para os alunos do clube de leitura. A beleza de que fala o Scruton, por exemplo, é exatamente a ordem, a harmonia, a proporção. E aí eu pedi para a editora, fiz questão de colocar o quadro, ainda que em preto e em branco, o que é um problema, é claro, mas completo, porque é um quadro completamente ordenado do ponto de vista geométrico, você tem uma proporção, uma harmonia dos espaços, dos corpos, enfim, e isso é a beleza. Então, a beleza não só do ponto de vista estético, mas também do ponto de vista moral. Por isso que eu falo de clarividência, serenidade, de ter um plano de vida, de ter metas factíveis, de examiná-las cumpri-las, organizando o ambiente material, cuidando do próprio corpo pela temperança. Eu falo do jejum intermitente, da atividade física, tudo isso vai dando ordem para a nossa vida, ordem física, ordem intelectual, ordem moral, ordem espiritual. Vejam, eu estou seguindo aqui o sumário como se eu estivesse batendo um papo livre com os meus amigos, porque é assim que eu interpreto o clube de leitura, é assim que eu interpreto essa oportunidade. Aliás, se quiserem marcar ao vivo para a gente bater um papo e dialogar sobre o livro, seria o maior prazer, ainda que fosse online, porque bom mesmo é um encontro presencial, um encontro presencial é substituível para esse tipo de debate. Por quê? Porque surgem os casos concretos, surgem as experiências de leitura, surgem a vivência, porque as virtudes não são abstratas. Não dá para falar de virtudes em abstrato. Por isso que eu emprega a primeira pessoa do singular no livro. Eu preciso falar de mim, mas não por vaidade, narcisismo, não por egocentrismo ou autorreferência, mas porque são as coisas que estavam acontecendo comigo. E por isso eu comecei falando do clube de leitura católica da Bíblia, porque é exatamente o que eu estou envolvido agora. E por isso eu estou envolvido com a Mariana, que me inspirou a fazer o meu primeiro clube de leitura e indiretamente o meu segundo clube de leitura. Porque eu reconheço que eu não sou o primeiro a fazer isso, então eu vou aprender com quem já sabe, eu vou ter humildade. E eu vou ter humildade para pedir ajuda. Isso é a virtude da humildade. E ela teve a virtude da generosidade para me ajudar. E aí eu tenho a virtude da gratidão. E agora a gente tem a virtude da amizade. Estão entendendo como você começa a falar virtude da humildade, virtude da gratidão, da generosidade, virtude da gratidão, virtude da amizade. E aí a virtude do conhecimento. E aí a gente vai e se relaciona e entende. Digamos que eu ou ela fôssemos vaidosos e arrogantes. Puxa, não, eu não vou participar do teu clube de leitura. Não, eu não vou te ajudar. Não, tu não mereces. Não, isso, não, aquilo. Puxa, isso é vício. Isso é pecado. Isso é ruim. Isso não constrói, não agrega, não faz bem para a alma dela, não faz bem para a minha alma, não faz bem para a sociedade. Então a gente consegue entender como as pessoas podem ser ou não virtuosas. Vejam, eu não estou simplesmente elogiando a Mariana ou me elogiando. Não é esse o objetivo. Aqui não é uma palestra laudatória para dizer que ela é boa, que ela é melhor, que eu sou bom, que eu sou melhor. Não, é só para mostrar como eu também tenho milhares de vícios, ela também. Não estranhem, porque a gente tem uma ideia na internet que a pessoa é perfeita. Não, a família é perfeita, o professor é perfeito, o livro é perfeito. Não, eu não posso ler esse livro porque eu já encontro uma série de problemas nele. E o que eu faço com isso? Eu falo, puxa, eu vou tentar corrigi-los, eu vou tentar melhorá-los, eu vou tentar aperfeiçoá-los. Porque se você acha que você já alcançou a perfeição, você não entendeu ainda o que é a virtude. Porque a virtude é a constante luta pelo bem. E só quem é perfeito plenamente é Cristo, porque ele é Deus. Só Deus é perfeito, só Deus é bom. E Cristo sendo Deus, ele é perfeito. E a igreja sendo a esposa de Cristo é, nesse sentido, perfeita. Embora composta por pessoas como Pedro, o primeiro Papa, pecadores. Mas a igreja em si mesma, ela é santificada por Cristo. E por isso ela é santa. A igreja é santa. Tá? Ela é perfeita por causa do seu esposo. Né? Assim como Nossa Senhora é santa e imaculada por causa de Cristo que a santificou. Assim como santificou a sua mãe, santificou a sua esposa, que é a igreja. Então, mas isso dá aos cristãos toda uma dinâmica de luta pra manter essa graça e não deixá-la esvair e escorrer. Porque nós trazemos, como diz São Paulo, ouro em vasos de barro. Né? Nós trazemos, somos depositários da graça e não podemos deixá-la escorrer. Então, eu falo no capítulo 5, por exemplo, de decisões fundamentais e a religião é a primeira dessas decisões. Muitos querem decidir sobre o trabalho, sobre a família, às vezes sobre a cidade e não decidiram o mais importante. Né? Marta, Marta, tu te afadiga, tu te preocupas com muitas coisas, mas uma só coisa é importante e Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Diz Nosso Senhor no episódio de Betânia, naquela casa de Betânia com Lázaro, Marta e Maria de que ele tanto gostava e Marta afadigada, preocupada, né? Não, peraí, se você não tiver interioridade, introspecção, oração, silêncio, paciência, calma, né? Eu já sei que a Mari vai lançar o clube de leitura voltado à vida espiritual com livros da Editora Quadrante, da Editora Cultor, das quais eu tanto gosto e ali é maravilha, é um prato cheio para isso, leituras espirituais, leituras piedosas, para entender qual é o mais importante, qual é o sentido último da vida, qual é o super sentido ou supra sentido, para usar uma expressão do Victor Frankl, que é outro autor mencionado, direta ou indiretamente, aqui, porque é uma das minhas referências, né? O sentido da vida é o mais importante, porque o sentido da vida vai dar para o trabalho um sentido de vocação, de santificação, e isso eu falo claramente aqui no trabalho, falo de São José, por exemplo, e falo da espiritualidade do Opus Dei, aqui no capítulo 2, sobre o valor do sacrifício, tá? Sobre o trabalho santificado, depois você vai decidir o seu estado de vida, se você vai casar ou não, mas isso é um sacramento? Porque para os católicos, o casamento é um sacramento, é uma união indissolúvel, aberta à vida, foi assim que eu me converti, eu teria um vídeo no meu canal do YouTube recente, exatamente sobre a minha jornada, ou a minha trajetória espiritual, cuja culminância, cujo topo, cujo ápice, foi exatamente a decisão de me casar com a minha amada esposa, Laís, e eu me perguntei, filosoficamente, o que é o amor, e o que é o sacramento do matrimônio, e porque São Paulo comparava a união de Cristo com a igreja, aos efésios, é um sacramento grande, magnum sacramentum, porque é um mistério tão grande, que ele compara com o amor de Cristo que se doou e se entregou à igreja, porque a igreja é esposa de Cristo, Cristo é o nosso esposo, como cristãos, como fiéis batizados, nós somos filhos de Deus, e nós somos membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja, então, essas decisões fundamentais precisam ser tomadas, e uma vez tomadas, devem ser fielmente conservadas, e esse é o bom uso da liberdade, é quando nós usamos a nossa liberdade para conservar e para manter os nossos compromissos, muitas vezes com sacrifício, porque o sacrifício é a perpetuação do que é bom, é a renúncia do que é pequeno e pouco para o que é grande e espiritual, porque é claro que o espiritual é infinitamente e ontologicamente superior ao material que está submetido ao trânsito temporal, à mudança temporal, e aí vem toda a filosofia subjacente a essas ideias, e eu menciono uma ou outra ideia filosófica aqui, mas não é um livro de filosofia, aliás, esses meus livros não acadêmicos, eles são de divulgação filosófica, os meus livros filosóficos são publicados por outros selos, no caso da tradição da lei natural, por exemplo, ou estudos sobre Platão, que está como introdução ao banquete de Platão, aí são livros mais filosóficos, publicados pela editora da UFPA e pela editora Lumen Uris, depois podemos falar sobre isso também. Então, no capítulo 6, eu falo sobre a minha trajetória intelectual, as virtudes da vida intelectual, se vocês são leitores assíduos, vocês precisam de disciplina, de constância, de concentração, de inteligência, de capacidade verbal, para articular, de memória, uma série de virtudes intelectuais que o grande Sertilange, naquele livro, A Vida Intelectual, menciona e que eu sempre repito. A parte 3, sobre amor, já falei, amizade, casamento, a educação, a educação filosófica, isso que eu estou fazendo é a minha atividade de educador, de pedagogo, e é a transmissão, não só do conteúdo do objetivo que eu acumulei, mas do ânimo subjetivo que o inspira, que o envolve, que o mobiliza moralmente, e isso é a educação clássica, tá? Que tem essa dimensão, como eu explico no capítulo 8, personalizada e literária. Por fim, na parte 4, eu falo da interioridade, que é a descoberta da alma, a descoberta da dimensão interior, pelo silêncio, pela introspecção e a descoberta, no fundo, da nossa consciência, do próprio Deus que habita em nós, tá? A consciência é a voz de Deus, quando nós conseguimos ouvir a nossa consciência, quando nós conseguimos aparar as arestas, cortar todo o excedente, tá? Nós conseguimos entrar numa vida de oração, uma vida de comunicação íntima com Deus, que pressupõe o silêncio, tá? O silêncio é absolutamente fundamental, São José Maria Escrivá menciona, fala aqui, o silêncio é o porteiro da vida interior, é só quando você entra no ambiente do silêncio é que você consegue ter vida espiritual, e isso é absolutamente importante. Eu menciono aqui perdoar e desculpar, menciono por uma pergunta lá na época da quaresma, a importância de perdoar, nós pedimos no Pai Nosso, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, como isso é importante para a nossa vida espiritual, porque o ressentimento, o rancor, a mágoa, nos impede de amar, né? E o próprio São José Maria dizia, eu não aprendi, eu não precisei perdoar porque aprendi a amar, então quem ama não guarda rancor, mágoa e ressentimento. Fala sobre o sentido do sofrimento, que é o centro da fé cristã, o sofrimento redentor de Cristo, a paixão de Cristo, por isso que nós temos sempre o crucificado diante de nós e a ideia do serviço, que eu já mencionei, amor e serviço no caso de Madre Tereza de Calcutá. E é muito bonita a oração que ela ensina e que eu transcrevo aqui na página 236, quando ela diz, o fruto do silêncio é a oração, o fruto da oração é a fé, o fruto da fé é o amor, o fruto do amor é o serviço, o fruto do serviço é a paz. Se você não tem silêncio, não tem oração, não tendo oração, não tem fé, não tendo fé, não tem amor, não tendo amor, não tem serviço, não tendo serviço, não tem paz. Então, essa cadeia silogística de termos que vão se ligando de modo interdependente é uma síntese do meu livro das virtudes, todas essas são virtudes, a virtude do silêncio, a virtude da oração, a virtude da fé, a virtude do amor, a virtude do serviço e a virtude da paz que coroa ou a felicidade que coroa a vida do virtuoso. O virtuoso é o feliz e eu concluo com isso. O virtuoso é aquele que luta de forma humilde e alegre por viver o melhor de si no seu cotidiano e não para se enaltecer, não para se envaidecer, não para ganhar dinheiro ou ganhar capital social, o que quer que seja, mas para servir, para amar, porque eu preciso desenvolver o máximo das minhas potências e isto é a virtude para cumprir a minha vocação de forma livre, sacrificando tudo que a impede de se desenvolver para amar, para servir e com isso eu sou feliz. Vejam que a filosofia clássica e a teologia moral católica é muito sólida, a virtude leva à felicidade, a felicidade nos dá paz, nos dá serenidade, porque nos põe em contato com Deus, que é bem-aventurado, então a proposta das virtudes no cotidiano é de uma vida intensa, racional, consciente para felicidade. Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.